Hoje, dia 16 de junho de 2022, e todos vocês lembram que em 2016 o governo federal baixou um decreto que autorizava as companhias aéreas a cobrarem pelo despacho de bagagem. Naquele momento se alegava que esse artifício possibilitaria a venda de passagens por preço mais barato. Vamos deixar isso aqui no cantinho, ir pra outra direção, e retornaremos a este ponto, vocês vão entender porquê. O governo Bolsonaro criou em 2021 uma medida provisória de número 1089. Essa medida provisória foi apelidada pelo próprio governo e pelo Ministério da Infraestrutura de medida do voo simples. Ela tinha como objetivo, teoricamente, desburocratizar o mercado de companhias aéreas. E você teve naquele momento uma série de flexibilizações estabelecidas. Nada que tratasse sobre essa questão das bagagens, mas tratamento a respeito da construção de aeroportos, das regras que as companhias aéreas poderiam seguir, autorização para empresas do exterior operarem no Brasil, como que ela deveria ocorrer, e tanto mais. Essa medida provisória passou a valer assim que foi colocada como qualquer MP. Foi pro Congresso Nacional, porque pra permanecer ao longo do tempo, ela precisaria ser convertida num projeto de lei. Isso foi feito. Foi convertida na Lei 14.368 pelo Congresso. Aprovada na Câmara, se colocaram ali algumas coisas a mais, e depois aprovada pelo Senado em maio desse ano. Nesse processo de tramitação no Congresso, em que a MP virou esse projeto de lei, foi incluída a diretriz de que as passagens, novamente, não poderiam mais ser cobradas. Bom, ontem chegou o dia do Bolsonaro avaliar as alterações que foram feitas na lei, e ele derrubou essa parte. Ele disse, não, as bagagens podem continuar sendo cobradas pelas empresas aéreas, as bagagens despachadas. Se colocava ali a gratuidade pra 23 quilos em voos domésticos, 30 internacionais. Isso que o Bolsonaro descartou. E foi o que ganhou grande destaque na mídia, né? Talvez competindo ali, evidente, com a morte do indigenista e do jornalista no Amazonas. Pessoal, qual que é o problema que a gente tem aqui? O problema é que essa MP do voo simples, que virou projeto de lei, e que teve só esse trecho vetado ontem pelo Bolsonaro, ela tem uma série de outras informações de cunho surreal e absurdo. E absolutamente ninguém se tocou a respeito disso. Na verdade, o jornalista Reinaldo Azevedo, da Band News FM, trouxe isso a público, né? Foi assim que isso chegou em mim. E tivemos a agência Senado, a agência de notícias do Senado Federal, publicando uma reportagem a respeito do tema, resumindo tudo que foi incluído nessa lei, que a partir de ontem tá valendo. Esses são alguns dos trechos. E a parte das bagagens, ela se torna completamente relevante perto do resto, tá? Primeiro, a lei, ela altera o Código Brasileiro da Aeronáutica, de 1986, a lei de 73, que regula a exploração de aeroportos, e a lei de 2005, que criou a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Uma agência regulatória, independente da aeronáutica. E aí, basicamente, entre pontos que foram anulados, você não precisa mais de autorização prévia da aeronáutica para construir aeroportos. Pode construir aeroportos sem autorização da aeronáutica. Você vai ter algumas regras da ANAC sobre como vão operar esses aeroportos, mas não tem que ter autorização. Você vai lá e faz. Necessidade de cadastro, homologação e registro pela aeronáutica de aeródromos civis também foi descartado. Qualquer um pode fazer um aeródromo sem autorização. Não é mais necessária a autorização da aeronáutica para transportar explosivos ou materiais bélicos em aeronaves que operam pelo país. E aí, eu acho que vale destacar, nem o Reinado, nem a agência assinada destacaram isso, mas quando você vai olhar com calma a lei que determinou a criação da ANAC em 2005, a gente pode ver que existe ainda o direito à ANAC de criar determinadas regras sobre como esse transporte pode ser feito. Você não precisa mais de autorização prévia para realizá-lo, uma autorização que estava ainda a cargo da aeronáutica e não da agência regulatória, mas a agência regulatória que conta com membros da aeronáutica ainda vai estabelecer algumas regras sobre como isso pode ser feito. Depois, não há mais um regulamento especial para os serviços aéreos de aplicação de inseticidas, herbicidas, desfoliadores, aqueles aviões que fazem a aplicação desses produtos em áreas plantadas, eles não precisam mais de nenhuma autorização diferenciada. Mesmo que esses produtos eventualmente possam ser tóxicos para seres humanos, então havia um regulamento justamente procurando se evitar que eles fossem despejados de forma incorreta em local incorreto. E não vai mais caber à ANAC conceder, permitir ou autorizar a prestação de serviços aéreos, nem assegurar a fiscalização e a publicidade das tarifas. Permanecem apenas as exigências técnicas que a agência coloca e ela precisa ser informada sobre o preço das passagens. Já há tempos e tempos a ANAC não tinha ali um papel relevante, o governo não tinha um papel relevante na hora de tabelar tarifas e tudo isso, que é uma coisa que a gente teve no passado, nesse ponto não faz muita diferença, mas, no sentido de uma companhia aérea precisar de autorização, isso sempre foi colocado. A ANAC sempre, se eu quero abrir uma companhia aérea, precisa de uma autorização especial, você não vai lá com um simples CNPJ, agora basta que você comprove que tem um avião que está seguindo normas de segurança para prestar o serviço e passar alguns feedbacks. Qual que é o problema disso tudo, né gente? Eu tenho aqui o caso que chama mais a atenção, que é o dos explosivos. É evidente que uma pessoa que transporta explosivos para o crime organizado ou a material bélico, ela não informa o governo que vai fazer isso. Mas tem uma coisa, né? Se essa pessoa é pega fazendo isso, ela é rapidamente coagida, punida, se utilizando do argumento que você não tem autorização, não é para você estar transportando esse tipo de coisa, porque a gente não sabe para que você vai usar. Agora não. Seguindo determinadas regrinhas da ANAC, a pessoa vai poder transportar material bélico. A parte de construção de pistas, a gente tem um problema seríssimo, seríssimo no país, principalmente nas regiões mais remotas, com menos presença do governo, de crime organizado, construindo pistas ilegais para pousos e decolagens de aeronaves com drogas, com armas, vingas de países vizinhos, mas também a circulação aqui interna. É um dos pilares do nosso tráfico de drogas, o transporte aéreo irregular com pistas irregulares. Essas pistas poderão ser rapidamente fechadas com uma legislação que não está autorizada, a construção disso aqui não poderia ter sido feita. Agora não mais. Então todo o escopo dessa lei e da medida provisória que originou essa lei tem ingredientes que interessam única e somente ao crime organizado e à contravenção. Não há um mercado gigantesco de construção de aeroportos, não há um interesse das grandes companhias aéreas brasileiras ou estrangeiras de que não haja uma exigência rígida nessas áreas em particular. É muito pelo contrário. Pergunte para qualquer diretor de companhia aérea se ele acha legal ou não que fique mais abrangente a autorização para que você tenha a colocação de entrada de armas nos voos. Desburacratizar se espera que esteja se referindo aí à retirada de normas desnecessárias, à retirada de normas sobrepostas, que muitas vezes existem em vários setores, coisas engessadas. Não que você desburocratize atividades ilegais. E eu acho que a gente precisa destacar aqui a redação desse projeto de lei. A gente tem a lei de 2005 que determinou a criação da ANAC e ela definia, né? Está arriscado porque está anulado, né? Sem prejuízo ao disposto no inciso 6º do caput desse artigo, a autorização para o transporte de explosivos e material bélico em aeronaves civis que partam ou se destinam a aeródromo brasileiro ou com sobrevoo no território nacional é de competência do comando da aeronáutica. O comando da aeronáutica tinha que autorizar, então, o transporte de material bélico e de explosivos. Aí se edita para medida provisória, está arriscado porque agora virou lei, aqui embaixo como que ficou na lei, sem prejuízo ao dispositivo no inciso 6º do caput deste artigo, compete ao comando da aeronáutica a autorização para o transporte de explosivos e de material bélico em aeronaves civis públicas estrangeiras que partam de aeródromo brasileiro ou a ele se destinem ou que sobrevoem o território nacional. O que mudou? Mudou o local no texto onde está comando da aeronáutica em vez de colocar no final, colocou antes sem alterar o sentido disso. Por que? A redação não está melhor. É para confundir? Isso incluiu aeronaves civis públicas estrangeiras no lugar de aeronaves civis. O que eu quero dizer com isso é que o texto foi alterado de forma que engana e faz com que se passe de forma despercebida o significado da alteração. Só aeronaves estrangeiras precisam de autorização da aeronáutica para transportar materiais bélicos e explosivos. você embaralha as palavras dando o mesmo sentido e incluir a palavra estrangeiros. Só isso. A imprensa passa despercebida o que demonstra evidentemente redações socateadas e que a gente não tem um aparato jornalístico suficiente no país para conseguir monitorar a tramitação de tudo que acontece no Congresso Nacional. A agência assinada foi a única que fez um bom trabalho dando a redação correta explicando e resumindo com muita precisão o que está definido nessa nova lei que deixou de ser apenas uma medida provisória e ia torcer para isso ir para o Supremo Tribunal Federal porque direito à segurança ele está lá e o direito à segurança ele claramente bate de frente com isso tudo a brecha para o Supremo considerar inconstitucional se ele for provocado dessa forma. O destaque dado foi tão pequeno não saiu em absolutamente nenhum outro jornal que talvez seja até bem provável que o Supremo avalie todas essas questões. E chama atenção que a coisa já tinha passado como medida provisória e também não tinha ganhado os holofotes devidos. Não são raras as medidas que se colocam falsamente ao público como medidas de desburocratização como medidas de garantia de liberdades que na verdade estão desburocratizando e garantindo liberdades para setores do crime a gente viu mesmo com os decretos a respeito de armas e munições que foram editados no primeiro ano do governo Bolsonaro e a forma textual como isso tudo foi colocado ela dá a entender que a intenção não é das melhores e que não se tratou meramente de um equívoco e de uma medida tomada por ingenuidade qualquer momento estou de volta com mais informações lembra que você pode responder a pesquisa de opinião do canal acessando o link que está na descrição para contribuir com a melhora do meu trabalho é anônima é rápido não custa muito até a próxima